Olá, estamos aqui em mais uma videoaula sobre rubricas no Caligrafia DS. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no Caligrafia DS, ativa as notificações. Queremos chegar a 300 mil seguidores até o final deste ano, 2019, e contamos com você. Na aula de rubrica de hoje, antes de mostrarmos na prática, quero falar um pouquinho sobre a rubrica para você. Então, se você nos procurou, se você clicou neste vídeo aqui, porque você tem interesse em criar uma rubrica, eu posso te garantir que você está no lugar certo. Primeiro, porque somos o único canal de caligrafia no Brasil que te ensina a criar rubricas. E se você não quiser esperar a gente criar só aqui no canal, a gente pode adiantar esse processo. Você pede pelo WhatsApp, está aqui no vídeo, nosso WhatsApp. Está também um link que leva você diretamente para o WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E aí você pede com exclusividade. É claro que tem um pequeno custo para ajudar o nosso trabalho, mas aí você recebe a sua rubrica no dia seguinte. Então você pode praticar, eu estarei te dando auxílio, te dando suporte durante cinco dias para que você aprenda. E aí você vai, é claro, ter uma rubrica super diferente, profissional, e que você vai impressionar quando você assinar. Não tem coisa mais legal do que você fechar um contrato, de você assinar um contrato e você assinar bonito. Faz muita diferença para quem vê e principalmente para você que vai elevar a sua autoestima em escrever, em assinar algo bem diferente e bem legal. Então, adquira a sua rubrica também com a gente. Mas hoje, aqui no canal, a gente vai criar mais três. Sempre a gente sorteia o nome de alguns inscritos aqui do canal e faz aqui para que você aprenda. É claro que aqui no canal não tem custo. Se você foi sorteado, como os de hoje, você vai ter a sua rubrica, vai aprender sem precisar pagar custo algum. Aqui no nosso canal, pelo WhatsApp tem o custo. Então, vamos para as aulas de rubrica de hoje. Vamos para as três rubricas que selecionamos aqui hoje. E preste atenção que você também pode desenvolver a sua a partir dessas rubricas, tá bom? Não se esqueça, estamos nos aproximando de 300K e contamos com você para chegarmos a essa meta até o final deste ano. Já se inscreve, ativa as notificações e não esqueça, no nosso curso de caligrafia online, a gente ensina a sua rubrica sem custo adicional. Então, se você adquiriu o nosso curso, pode também pedir a sua rubrica sem custo. Se você ainda não adquiriu, pode adquirir o curso e aí tem também a sua rubrica de brinde, tá ok? Vamos para a rubrica de hoje. Então, gente, vamos lá na prática. Como eu falei, os nomes de hoje são nomes grandes. Observe que o da Ana Luíza tem quatro nomes. Ana Luíza Silva Pereira, Juliana Pessoa de Sales Cavalcante e André Guilherme Rodrigues de Oliveira. Então, gente, para você construir uma rubrica com um nome grande, você precisa de primeiro saber qual o nome que você mais gostaria de dar ênfase, que gostaria mais de dar destaque, porque não tem como você utilizar todos os nomes. Então, o da Ana Luíza aqui, eu dei ênfase no Luíza e no Pereira. Então, quando o seu nome é grande, é interessante que você dê ênfase pelo menos em dois, a não ser que você queira só um mesmo, né? Juliana. O da Juliana aqui, ó, eu contemplei o Pessoa e o Cavalcante. E no do André, eu contemplei a letra A do André, o Rodrigues e o Oliveira. Eu sempre deixo claro também que na rubrica é interessante você dar ênfase na primeira letra. Por mais que você não coloque o seu primeiro nome completo, é interessante que você dê ênfase, pelo menos, na inicial. É claro que não é uma regra, mas fica interessante porque a pessoa vai identificar de cara a sua rubrica pela letra inicial. Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora na prática, cada uma, vou escrevendo e vocês vão observando, principalmente aí, os titulares, os donos das rubricas, para que consiga reproduzir com tranquilidade. Ó, a da Ana Luísa, ó, o A eu fiz ele bem alongado aqui, um traço bem grande no A, e aí coloquei o Luísa e o Pereira. Então, preste atenção, porque você pode também adaptar e fazer o seu nome, entendeu? A rubrica nunca vai ficar igual a do outro, até porque você não consegue fazer idêntico a do outro. Porque a gente mostra exemplos de como você dá essa estilizada. Então, observe, ó, a letra A. Subi, vou melhorar aqui a caneta, essa daqui não está legal. Ó, subi com o traço, está vendo? Desci, venho e passo esse traço bem próximo da linha de referência, tá bom? Pego aqui o L, ó, aqui, desci, coloquei o Luísa com esses traços pequenos, ó, e aí coloquei, por último, ó, o Pereira, também, dando destaque para a letra inicial. Coloco os traços pequenos e termino. Então, o que é interessante você observar? Que você não pode colocar aqui no primeiro nome que você deu destaque, um tipo de letra e mudar no outro. Para ficar uma rubrica bonita e estilizada, você precisa padronizar o estilo e manter os traços bem alinhados, tá bom? Então, fica aí uma rubrica bem afeminada, né? Eu não costumo distinguir a rubrica feminina e masculina, mas como o pessoal pergunta muito, a gente acabou que, aos pouquinhos, criando aí um estilo mais feminino, mais masculino, apesar de que não faz diferença, gente, tá bom? A da Juliana, eu dei destaque no início, no J, observa que ficou um J e já fiz o traço do P. A rubrica é interessante que você consiga fazer esse jogo de iniciais, dessa dinâmica aqui, ó. Fiz o J, já peguei o traço, utilizei, fiz o P. E aí, a gente vai trabalhando com os traços para ficar algo bem legal. Então, vamos lá, ó. Ó, Juliana, eu peguei aqui o traço, vim, voltei, tá vendo, ó. Chegando aqui, eu fiz esse traço para cá. Tá vendo? Ó, vamos lá, J, ele vem, volta lá em cima, ó, observe, ó. Vem, volta e já fiz esse traço aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui mais uma vez para vocês observarem, ó. J, vem aqui, vem com esse traço e volta aqui, ó. Tá vendo? Esse mesmo traço aqui, eu já fiz o Pessoa. Ó, observa que ficou o traço do P, também. Coloquei o E, os tracinhos pequenos, coloquei o Pessoa. E aí, coloquei o C e coloquei o Cavalcante. Tá vendo? Então, fica algo bem legal, bem diferente. Vou fazer mais uma opção aqui com o da Juliana. Tá vendo, ó. J, venho. Tá vendo, ó. Já peguei o mesmo traço aqui. Posso colocar em cima também, ó. Pessoa. E o outro, coloque aqui o Cavalcante. Então, observa que ficou algo bem diferente, bem legal. Com o nome da Juliana também. É, a terceira aqui, é a do André. Então, contemplei também a inicial e dois nomes. Vou fazer pra que vocês observem. Então, presta atenção, André, pra que você consiga reproduzir. Eu coloquei agora nesse formato aqui, bem legal. Tá vendo, ó. É, André, Rodrigues. Esse traço do R tem que ficar bem reto, ó. O. Então, observe que eu, cada vídeo de rubrica, a gente cria um estilo diferenciado. Esse O eu deixo ele bem grande. Desço aqui com esse traço como se fosse o L. E termina aqui. Então, a gente procura sempre utilizar um estilo em cada vídeo, pra que você possa trabalhar aquele estilo que você mais achar legal. Então, é isso. Agradeço imensamente. Tá aí as rubricas de hoje. A do André. A da Ana Luíza. Tá vendo, ó. Pra que você possa pegar como exemplo. E também a da Juliana. Que eu coloquei aqui. Deixei outro lado. Fiz duas opções, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Lembrando que a gente cria a sua rubrica com exclusividade pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Lá tem um custo. Pra que você tenha de imediato. A gente já entrega no outro dia. Tá bom? Um abraço. Caligrafia DS com você.